Você terá todo o nosso apoio aqui na Rede Globo, Gugu. Nós não vamos medir esforços para te transformar no rei dos domingos. Está aí o contrato, conforme combinamos. Legal, Rossi. Muito obrigado. Então, estamos acertados. Sabe o que é, Dr. Roberto? É que o Gugu tem um apego emocional ao SBT. Também? Estava lá há quanto tempo? Dez anos. Dez anos no SBT e sair assim é muito difícil. Augusto, eu compreendo você. Você te ajudou como um pai, mas uma hora o filho precisa sair de casa, seguir novos rumos. É um passo inevitável, necessário. É quando nos tornamos independentes. Amor não é um pauço. Amor não é no seu dispositivo. O que há... Amor não é um palco. Amor não é um palco.